Por acaso você já se perguntou para que servem essas duas opções aqui, o Grid Gallery for Dynamic Field Widget e o Slider Gallery for Dynamic Field Widget. Essas duas opções aqui que estão aqui já desde os primórdios do JetEngine, pouca gente sabe que ligando essas duas opções você consegue criar sliders e galerias dinâmicas utilizando o componente Dynamic Field. Vou te mostrar como é que funciona na prática. Então se você não sabe chegar nessa tela que eu estava mostrando aqui, é muito simples, basta vir aqui em JetEngine, JetEngine e você vai estar aqui nos módulos. Ligou os dois módulos aqui que eu estou falando, aperta salvar. Automaticamente agora já está habilitado, quando você entrar em uma página, obviamente você tem que ter um CPT com um campo de galeria. Vou te mostrar um exemplo. Bom, e rapidamente para eu criar um CPT com você e te mostrar isso funcionando, olha só, JetEngine Post Types. Aqui o seu vai estar vazio com certeza, o meu já tem uma porrada aqui de coisas que eu já testei. Vou clicar aqui, vou criar um novo, vou chamar ele aqui de teste, só para a gente brincar ali com aquela galeria. Aqui no Advanced Settings eu vou tirar todas as opções aqui do final. Aqui embaixo em Supports eu vou tirar a opção Editor, deixar só Title e o MetaField aqui vou colocar uma galeria. O Name ID aqui vai ser Underline Galeria para não conflitar com nada. E aqui no Tipo vai ser a opção Gallery, tá ok? Gallery, você vai procurar aqui, Gallery, e vai ticar essa opção. Aqui no Value Format você coloca Media ID de preferência, tá bom? E pronto, vou adicionar o CPT. Como você pode ver rolando aqui para baixo, já apareceu aqui, Teste, tá vendo? E aqui agora eu já posso cadastrar os meus dados. Vou colocar aqui, Teste G1, de Galeria 1. E vou vir aqui e vou escolher algumas imagens para exemplificar a nossa galeria. Tá aí, algumas imagens, vou publicar. Pronto, então eu já tenho a minha galeria salva dentro desse CPT. Agora vamos imaginar que você tem um listing ou você tenha um single, né? Eu acho que o single faz mais sentido, né? Porque a gente quer mostrar uma galeria de imagens no single. Talvez no listing, acho que é bobeira, né? Então se você tem mais vontade de aprender sobre JetEngine mais a fundo, eu vou deixar um link aqui para o meu treinamento, curso JetMask. Você vai lá e você aprende comigo, cara, você vai entender tudo que eu estou falando aqui. Agora, se você já entende o básico do JetEngine, com certeza você já sabe do que eu estou falando, né? Single post, listings, e é isso que eu quero ensinar aqui. Pegar, então, um single. Vou vir aqui em modelos, modelos salvos, e vou adicionar um novo post aqui, um single post, que é o post individual em português. Vou pôr aqui, single test, e vou criar o modelo. Detalhe, hein? O curso JetMaster é o único que tem suporte ao vivo toda quarta-feira das 8h às 5h. Você nunca viu curso nenhum igual na internet. Esquece esses cursos que você compra por aí, que o cara te vende um monte de aula gravada, e quando você faz uma pergunta, o cara te dá uma indireta assim, ah, se vira com aquela aula que eu gravei assim, ou até mesmo não te ajuda, porque ele não sabe como fazer. Lá no curso JetMaster, no Plano Pro, você tem suporte ao vivo comigo, eu tiro todas as suas dúvidas lá, olho no olho, não tem como correr, cara. Bom, é diferente, você nunca viu nada igual. Ah, e detalhe, você que já é meu aluno no curso Pro e está assistindo essa videoaula aqui no YouTube, já deixa um depoimento aí para a galera que não é aluno ainda poder se convencer que vale a pena entrar para o curso JetMaster no Plano Pro. E detalhe, eu vou deixar um cupomzinho de desconto maroto para te incentivar e você que ainda não é aluno, beleza? Seguinte, então, seguindo o baile aqui, eu posso ignorar esses modelos aqui. Detalhe, eu vou clicar aqui no maisinho e vou colocar uma seção qualquer aqui, um container. E vou pegar aqui o Dynamic Field e vou arrastar no meio da tela. E esse componente aqui, a gente vai colocar, no caso, o Metadata, porque a gente quer pegar aquele MetaField que a gente criou, que é o da galeria, certo? Então, aqui, se a gente procurar o CPT Teste, que deve estar nessa lista aqui, prontinho, achei aqui em cima, Teste e Galeria. Então, estou imprimindo, então, a galeria nesse single post. Se caso o seu ainda não mostrou, já vem um pulo do gato aqui, porque às vezes acontece isso no WordPress, ele perde a referência do CPT que a gente está criando o post type aqui. Aqui na engrenagem, embaixo, você tem as opções aqui, Visualizar Configurações. E aqui você escolhe o CPT, no meu caso, é Teste, você coloca o CPT seu ali, e qual que é o post lá que você criou que tem a informação. No meu caso, era o Teste G1, que era a primeira informação. E aí você aplica. E aí ele vai simular, não quer dizer que ele vai fixar, ele vai simular essa informação aqui para a gente. Só de eu colocar aqui, Metadata Gallery, ele me mostra os IDs das imagens, porque a gente tinha Media ID, lembra? Então, ele salvou as IDs que estão na galeria de mídia. Ligando a opção Filter Field Output do Dynamic Field, e selecionando entre Image Gallery Grid ou Image Gallery Slider, você vai ter um slider dinâmico sendo montado com as suas fotos da sua galeria. Detalhe, aqui embaixo você consegue regular, se você quer mostrar de duas em duas, três em três. Aqui o tamanho, se você quer usar thumbnail, assim elas ficam todos os mesmos tamanhos. E aqui então você regula a quantidade de fotos por slide. Aqui embaixo o tamanho, se você quer médio, large ou thumbnail. Se você colocar um médium e as suas imagens não forem do mesmo tamanho, eles vão ficar meio bagunçados assim. O ideal é você sempre trabalhar com imagens padronizadas do mesmo tamanho, assim tudo vai ficar bonitão. Claro, se você manjar muito de CSS, você pode vir aqui e fazer um hack em CSS para corrigir esse componente, beleza? Mas é isso, eu não queria me alongar muito, porque a ideia era te mostrar essas duas opções aqui, Image Gallery Grid, ou seja, você pode vir aqui e colocar quantas colunas você quer em uma galeria, em um grid, ou até mesmo usar o slider, que é uma coisa muito prática, às vezes na hora de usar esse campo de galeria do JetEngine. Bom galera, então é isso, vou ficando por aqui. E não se esqueça, se você quiser participar do treinamento JetMaster, deixei um linkzinho na descrição para você virar aluno e vim aprender junto comigo toda quarta-feira, agendando as aulas gravadas, que estão mais de 400 aulas gravadas, temos o suporte ao vivo, que é o grande diferencial. Você vai falar direto comigo ao vivo das 8h às 5h da tarde, tirando dúvidas em uma videoconferência o dia inteiro. Cara, é fantástico. Quem é aluno vai deixar aqui testificado embaixo nos comentários como que é essa experiência, beleza? Abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.